À madrugada, eles se declaram um para o outro, casam no dia seguinte, têm apenas uma relação sexual e morrem na quinta. De domingo à noite, à quinta, o amor mais perfeito da humanidade não completou uma semana e só teve uma relação sexual. É fácil essa perfeição, não é? Legenda Adriana Zanotto